Com Rogério 1, Nen 7, Bordom 4, Edmilson 14, Jorginho 2, Carabali 28, Carlos Miguel 11, Marcelinho 16 e Serginho número 6. Na frente, França 9, Dodô 19. Já o Palmeiras de Luiz Felipe Escolari modificado, o Filipão mexeu na equipe e resolvou poupar alguns jogadores. Cinco jogadores estão sendo poupados. Palmeiras com 12 Marcos, 2 Arce, 5 Roque Júnior, 4 Kleber, 21 Rubens Júnior, 25 Galeano, 16 Rogério, 19 Pedrinho, 10 Alex, 30 Edmilson, 17 Evair, técnico Luiz Felipe Escolari. O trio de arbitragem para a partida desta tarde vai com Paulo César de Oliveira, hábito de 25 anos, no quadro da FIFA, auxiliado por Edmilson Corona, também da FIFA, e Francisco Rubens Feitosa. Esse é o trio de arbitragem Júnior. As informações do Michael Keller para o amigo assinante Premier, você tem aí o trio de arbitragem, o público é bom, temperatura baixa aqui em São Paulo, 18 para 19 graus, claro que tende a cair, né, no final da tarde, o público comparecendo. Vai apitar ali o Paulo César de Oliveira, já está autorizando, começa aqui no Morumbi, São Paulo e Palmeiras. Estamos na segunda fase do Campeonato Paulista, exatamente nesta segunda fase com a participação dos chamados grandes, de São Paulo, Palmeiras, Santos e Corinthians. Jornalense, que vem se apresentando junto com a União Barbarense, como duas equipes que vão surpreendendo nessa segunda fase, Michael. É, só para confirmar os cinco jogadores que não trouxe com a delegação aqui para o estádio do Morumbi. Júnior lateral, o Júnior Baiano zagueiro, o meio campo César Sampaio, Zinho também não veio e Paulo Nunes, cinco jogadores que não vieram com a delegação para o estádio do Morumbi. Praticamente meio time, né, pela qualidade também dos jogadores que não vieram. Pela primeira alternativa no São Paulo, o Dodô já estava se mexendo ali pelo meio, já meteu essa bola para o Carlos Miguel. Tirou ali o Rubem Júnior. Primeiro minuto de jogo aqui no Morumbi. Confirmando 18 para 19 graus a temperatura. 0 a 0 São Paulo e Palmeiras. As duas equipes que ainda não perderam no campeonato. São Paulo seis vitórias, um empate. Palmeiras cinco vitórias e dois empates. Vai chegando por ali o Bordon. Tira Kleber. Sobra do São Paulo com o Serginho. Vai fazendo a aproximação. O fundo. Foi clavado ali. O Paulo César de Oliveira está dando escanteio. O Arce ficou reclamando lá. Vamos ver o lance. O último tocar foi o jogador de São Paulo. Aí o Serginho. Daí bola para a área. Marcelinho levantou. Tirou bem o Galeano. Olha o Jorginho chegando. O São Paulo começa com a bola ali no campo de ataque. Fazendo com que a defesa do Palmeiras posicione a meio de meio de campo. Todo mundo se mexa. Porque o São Paulo vai tomando a iniciativa do jogo. Aí o Jorginho. Lá atrás o Nen. Aqui pela direita o Edmilson. França. Saiu bem do Rubem Júnior. Meteu no meio para o Dodô. Saiu na marcação. Bateu. Gol! Do São Paulo! Dodô logo a dois minutos levanta a galera do São Paulo aqui no Marumbi. Ele ficou ali meio esquisito no lance. Você está conferindo com o Roque Júnior. Um enroscou no outro. Ele conseguiu se desvencilhar do Roque Júnior. E contra a saída do goleiro, Dodô faz a festa do torcedor do São Paulo. Logo a dois minutos, Raul. São Paulo a zero. É, você já chamava atenção. O São Paulo partiu para decidir. Tomou a iniciativa do jogo. Você reparou ali que o Dodô ficou numa posição melhor, né? Do que o Roque Júnior. Que ficou todo torto, né? Quer dizer, o Dodô na frente. E o Kleber mais afastado. Não havia tempo da chegada. E o toque, né? Com confiança, abrindo o placar. E o São Paulo realmente tomou um posicionamento definitivo aí. E parece na partida e partiu para cima, né? Ando Jota aqui na última partida do fim de semana. Quando o Palmeiras enfrentou o Rio Branco. A dupla de zaga foi justamente Roque Júnior e Kleber. E naquele dia essa dupla não estava nada bem. O Dodô aos poucos vai fazendo as pazes com a torcida do São Paulo, né? Mês do ano passado que a torcida do São Paulo estava na marcação do Dodô. Esteve até para sair e tal. Mas, de repente, vai deixando a sua marca. Vai fazendo os seus gols. E assim é a vida do artilheiro, né, Raul? É verdade. O Dodô sempre quando está no limite, né? Quer dizer, ele chega e comparece. É um jogador muito importante. É um jogador que tem uma grande presença diária. Quer dizer, é um jogador que o São Paulo ou qualquer clube não pode dispensar, né? Ainda mais na posição em que joga. É um jogador que decide. Não é sempre que dá para marcar, mas ele sempre comparece na hora importante. O A-0 no São Paulo. Está aí o Carlos Miguel. Foi pego por trás ali pelo Rogério. Segue o jogo. Tenta sair por ali o Bordom. O São Paulo tem o Serginho lá na frente. E o Marcelinho está fazendo a ala ali. Você percebe? Tomou a falta. Agora marcou ali o Paulo César Oliveira. Um para o São Paulo. Se está conferindo de novo o lance. Zero para o Palmeiras. Boa bola. Bom lance. O São Paulo chega outra vez. Está com apetite o São Paulo. Tirou bem o Kleber. Serginho está pedindo pelo meio. O Marcelinho tenta jogar na televisão. A torcida do São Paulo gostou. Já ficou sem a bola ali o jogador. Marcelinho acaba fazendo a falta ali. O A-0 já parou o jogo. Na verdade o São Paulo parece que joga apenas com dois atacantes. Mas na verdade ele sempre tem três atacantes. Porque quando não é o Serginho. E você chamava a atenção agora há pouco. É o Marcelinho. Então o São Paulo sempre tem três homens de maneira ofensiva na frente. É um time ousado. É um time que sai bem a característica desse ano. E Jota. Com esse gol. O Dodô vai a cinco no Campeonato Paulista. É também artilheiro do São Paulo ao lado de Marcelinho. É o décimo gol dele esse ano. Estamos passando de cinco minutos de jogo aqui. Você está conferindo aí o São Paulo. O A-0 gol do Dodô. Eu me referi ao Cartegiano e Jota. Porque eu joguei com ele muitos anos. E ele tinha horror a retranca. E continua tendo. É um treinador que joga na bola. É um treinador que exige que o time tenha competição depois do lance. Olha o Evair. Chegou por baixo ali o Jorginho. Que o time seja competitivo. Que brigue pela posse de bola. Mas é um... Ele forma geralmente equipes com talento. Com jogadas bonitas. Com jogadas ensaiadas. É um treinador que vem muito bem aí no São Paulo. Está vendo aí o Paulo César. Escanteio favorecendo a equipe do Palmeiras. Um para o São Paulo. Zero para o Palmeiras. Logo a dois minutos o Dodô meteu lá dentro. Abraça para o Arce. Todo mundo se arruma lá dentro. Olha o Paraguai. O desvio. Tiro de meta para o São Paulo. Estava na área não o Roque Júnior. Ele sempre aparece para o cabeceio. Além da estatura. Tem boa impulsão. Enquanto isso o Bordom está caído lá. Tem o jogador do Palmeiras também caído. O Galeano. O Galeano que também estava lá tentando o golpe de cabeça. Vamos ver o lance. Exatamente ele que tocou. Mas ele subiu com o jogador do São Paulo. E deve ter sobrado alguma coisa. Com certeza sobrou alguma coisa para o Galeano também. É, houve o choque. Realmente houve o atendimento aí aos dois jogadores. Aliás, uma preocupação do Rogério, goleiro do São Paulo. Era justamente a bola alta na área. De cobranças e escanteios. Evidentemente porque o Palmeiras tem um Arce que coloca a bola onde quer. Então o Rogério tinha que, dessa preocupação dele e do próprio time. Ele é o líder do time. Ele alertou aí seus companheiros para que ele tivesse atenção muito grande em cima desse lance do Palmeiras. Que ele considera a principal e única jogada do time do Palmeiras. O Escolar diz que não. O Palmeiras tem mais jogadas. E eu concordo com o Escolar. O Palmeiras não é só jogada aérea. Quer dizer, ele tem jogadas de meio de campo. Principalmente quando a bola cai no pé do Alex. É um jogador que não vem muito bem. Que tem altos e baixos. É um jogador que tem uma técnica invejável. Trabalha muito bem com a perna esquerda. E hoje, Jota, estava prevista a volta de Raí aos gramados. Há muito tempo se falava que o Raí voltaria no clássico contra o Palmeiras. Mas na semana passada ele acabou sentindo numa dividida de bola. Sentiu o joelho. Ficou três dias longe dos treinamentos. E foi adiada novamente a volta de Raí aos campos e ao time de São Paulo. Tudo bem com o Bordom. Tudo bem lá com o Galeano. Exatamente você viu no último replay. Os dois que subiram ali, cabeça com cabeça. Os dois recuperados. O torcedor do São Paulo e o torcedor brasileiro. Com certeza, com muita saudade, todo mundo do Raí. Fiquei sabendo hoje. Curiosamente, o Raí aluga o apartamento para o Luiz Felipe Escolar. Olha o São Paulo chegando. O Serginho vai chegando. Aproximou. Pode até bater. Detona para fora. Mas a defesa do Palmeiras ficou assistindo o Gaú. Mas dê um espaço para o Marcelinho. Você está vendo de novo aí. O time do Palmeiras marca mal. Você viu na imagem. Ficou claro. Quer dizer, marca a distância. Tem que fazer uma aproximação maior. Principalmente no meio campo. Dar o primeiro combate. Porque senão acaba explodindo em cima da defesa. Que fica praticamente no mano a mano. Mas é muito importante a arrumação da defesa. Mas é fundamental que o meio campo faça o bate. Para que ela consiga pelo menos se posicionar melhor. Aí a observação do Gaú. Perfeita. É aí. O Palmeiras tem que matar a jogada aí. Porque senão lá atrás depois é aquela coberia. A defesa dar o primeiro combate é suicídio. Não existe. Uma hora ou outra pode acontecer. Mas... Você viu ali o lance do Arce fazendo a falta no Serginho. São Paulo tem a posse de bola. São Paulo veio inspirado para o jogo. Carlos Miguel. 1 a 0 para o São Paulo. Mete lá dentro de novo. Dodô está marcado. Golou para o França. A bola bateu no Kleber. Ganha escanteio São Paulo. São Paulo chegando sempre com muito perigo. Você está vendo de novo aí a ajeitada para o França. E a bola batendo ali no pé do Kleber. É fraca a marcação. O Galeano aqui pelo lado esquerdo. E o Rogério pelo lado direito. Pega o Serginho ou o Marcelinho. Quer dizer, fica muito difícil. É complicado também porque... O lado esquerdo do São Paulo é muito bom. Olha a cobrança do Marcelinho. Dodô de cabeça para fora. Tiro de meta para o Palmeiras. O Galeano caiu de novo. E o Bordão de novo. Enquanto você está vendo aí no replay a chegada do Dodô. É porque é justamente a marcação que um faz sobre o outro. Quer dizer, quando o jogador do Palmeiras vai para a defesa de São Paulo, o Bordão pega. Caso contrário, existe o troco. Quer dizer, os dois estão sempre vigiando um ou outro. 11 minutos de jogo. O primeiro tempo. O São Paulo vai vencendo aqui no Morumbi. 1 a 0. É, o Suárez pegou, mas pegou mal, né? Outro escanteio para o São Paulo. O São Paulo está batendo o escanteio à vontade aqui pela direita. Abraça para o Marcelinho. Paulo César de Oliveira chamava a atenção lá dentro. Agora é o Kleber que está no Bordão. O goleiro... Mas antes dele tirou o Galeano. O Galeano falou, não vou mais, vamos trocar o Kleber. Agora é o Kleber. Já tomei duas aqui. E empurrou a missão para o Kleber. Em cima do Bordão. Está chegando lá o Serginho para fazer o arremesso. 1 a 0 para o São Paulo. Marcelinho. Serginho tem o Jorginho atrás, mas ele estava bem marcado ali pelo Pedrinho. Lateral para o São Paulo. Serginho, Pedrinho na marcação. Tenta diminuir ali. O Palmeiras agora apertou um pouco na marcação. Fez com que o São Paulo voltasse até o meio de campo. Essa vem para o Edmilson. Tirou bem o Kleber. Completou de cabeça o Alex Rogério com ela. Estava marcado, estava pressionado pelo Carabali. Falta. Fiz com ela, Arce. Bola metida na frente para o Evair. O Bordão chegou primeiro. Tomou conta da bola. Tenta sair jogando por ali o São Paulo. Marcelinho. Apertada ali pelo Paraguai. Evair também chegava ali. O Bandeira denunciou. Jogada perigosa. Vamos ver o que é que define o Paulo César de Oliveira. A jogada perigosa do jogador do São Paulo. Nesse lance aí, ó. Imediatamente o Bandeira levantou lá. A Bandeira do lado de lá é o Francisco Rubens Feitosa. Arce vai jogar lá dentro. A 1 a 0 para o São Paulo. Perigo. Beio desajeitado, o Rogério saiu e tirou. Deu um soco na bola. É uma bola complicada com um grau de dificuldade enorme. É uma bola curta. Ela vem caindo. Você vê que tem vários jogadores na frente. Tem o sensor, tem o atacante. É uma bola que pode não chegar. Quer dizer, qualquer desvio é fatal porque o goleiro tem que ir. Então é uma situação complicadíssima. E o Arce sabe muito bem disso. Coloca justamente ali, né, Jota? Ele coloca sempre muito bem. E quem melhor que o Gaú para analisar essa saída do Rogério? A bola do Arce tem um veneno. Falta ali. Já está vendo de novo aí o lance. França sofrendo a falta. Falta favorecendo a equipe do São Paulo. Carlos Miguel está deixando para o Jorginho. 1 a 0 para o São Paulo. E olha a furada ali. Que coisa feia, hein? Essa torcida do Palmeiras ficou até de costas para o campo nesse lance do Rogério lá atrás. Coisa feia e perigosíssima, né? Porque está lá dentro da área. Olha o Arce. Evair. Finalmente o Evair recebeu uma bola como ele gosta. Nos pés para poder trabalhar, né? Evair está lá pelo meio. O levantamento seria exatamente para ele. Mas é escanteio favorecendo a equipe do Palmeiras lá pela direita. O Galiano vai chegando para a área. Você está vendo o Arce arrumando a bola. O Roque Júnior chega. O Kleber também vai chegando. Enquanto o Arce vai meter essa bola lá dentro. Dá 1 a 0 para o São Paulo. Olha lá. Evair de cabeça. Gol! Empata o Palmeiras no Marumbi. 15 minutos. Evair. O Rogério não pôde fazer absolutamente nada. Você está vendo aí, ó. O Ney chegou tarde, pelo menos, para tentar atrapalhar o Evair. E o Palmeiras empata, Raul. Você viu que o Rogério tinha razão na preocupação em bolas altas. É claro que não é a única jogada que o Palmeiras tem. O Palmeiras tem outras jogadas. Agora, que é o forte do time do Palmeiras, não tenho a menor dúvida. Quer dizer, é uma situação em que o Palmeiras tira sempre uma grande vantagem na cobrança. Escanteios nessas faltas do lado do campo. E a presença do ativeiro, o Evair. Ficou curta a bola para o Rogério. Não dava para sair. Quer dizer, o posicionamento dele foi perfeito. Mas o Ney realmente não saltou. Não conseguiu sair do chão. É aí que acontece o gol. Saiu o cartão amarelo, Jota, para o Bordom. Dessa falta violenta que ele fez. Recebeu o cartão amarelo. O Evair, com esse gol, faz o sexto dele na temporada. Em 198 jogos pela equipe do Palmeiras. Com esse 199, já marcou 105 gols. 1x1,16 no primeiro tempo. Fiat Marea, o carro do ano 99. O Evair, que exatamente foi o último artilheiro do Palmeiras no Campeonato Paulista em 94. Ele marcou 22 gols. Saiu o cartão para o Bordom confirmar. Já disse o Michael Pena, era o primeiro do jogo. Você está vendo ali o Arce conversando com o Rogério, tentando agomar as coisas. Porque agora tudo bem, o Palmeiras empatou. Mas até agora o São Paulo estava mandando ali no meio, né? É, o São Paulo, sem dúvida alguma, era o melhor time em campo. Agora, mesmo vencendo por 1x0, eu, se fosse do Palmeiras, estaria preocupado em relação ao comportamento do setor defensivo. Quer dizer, a conversa ali procede, ela deve acontecer, porque vai ter que arrumar aqui, aí, esse setor de meio campo, inclusive, para que consiga manter um resultado a seu favor. Seguiu de novo ali a falta do Carlos Miguel, em cima do garoto Rubem Junior, falta para o Palmeiras Galeano, batendo. Meteu lá do outro lado, é tiro de meta para o São Paulo. E esse gol, Jota, sofrido pelo São Paulo, agora com um empate 1x1. As equipes estão empatadas, tem a melhor campanha em termos de gols sofridos. Cada equipe sofreu seis gols no Campeonato Paulista, são as defesas menos vazadas desse Paulistão. Dodô marcou há dois minutos, Evair empatou há 15 minutos. A marcação em cima do Dodô lá no meio, ó, tem falta lá. Estava perto do lance o Paulo César de Oliveira, marcou esta falta. O Roque Junior ficou prendendo a bola ali. A abraça para o Carlos Miguel. Recebe o França, tentou tocar na frente para o Carlos Miguel. Saiu bem o Rogério. Alex, pegou na bola o Alex. Houve essa chegada do Palmeiras agora, porque o Evair está pedindo, ó. Recebeu legal. Rolou na frente, bateu o Ruller, acertou o Nen. O Palmeiras agora tem escanteio pela esquerda. O gol de empate deu uma nova confiança ao time, né? Se recupera um pouco o time do Palmeiras. Sempre que o Alex vem aqui mais atrás para dar a proteção e sair jogando, e o Evair também se aproxima um pouco do meio do campo, o time do Palmeiras consegue formar um bloco só e atua melhor dessa maneira. Para o Paraguai, o Arce para a cobrança do escanteio. O sol está atrapalhando todo mundo lá na área, hein? Todo mundo ali de frente para o sol. Tira o Rogério. Sobra do Palmeiras. Um a um no Borumbi. Estamos no primeiro tempo. Está aí o Alex. Levantou errado. Tirou o Nen. Volta para o Alex. Edmilson. Jorginho tenta sentar tudo por ali. Com toda a sua experiência. Edmilson no meio lá para o Nen. O Bordom está do outro lado. Ele prefere jogar com Edmilson. Aí tranquilidade para o Kleber. Quer dizer... No primeiro lance, quando chegou a bola. Depois ele se assustou, né? Porque o França chegava e o Dodô aparecia ali perto dele. O Kleber deu uma engrossada. Duas equipes invictas no campeonato. São Paulo e Palmeiras. São os dois fortes candidatos deste grupo para a classificação. São duas vagas. São Paulo e Palmeiras. São Paulo é o líder. Palmeiras é o vice. E correndo atrás ali, tentando aprontar, a portuguesa e a matonense. Estamos passando de 20 minutos. Um a um aqui. Você está conferindo o placar. Tentava sair pelo ali o Marcelinho. O Vair desarmou por trás. Pedrinho toca no meio para o Rogério. Aí o Alex. Com a bobeada ali o Alex. A bola escapou. Aí não foi obrigado a fazer a falta. Perguntaria para o Raul. O São Paulo acusou. O Sintiu o gol de empate? Acusou. Acho que não existe uma pessoa aqui no Morumbi que não tivesse percebido, né? O time do Palmeiras também refletiu positivamente. Evidentemente que o gol sempre causa esse impacto. E reflete muito bem para quem marca. O time do Palmeiras se encheu de confiança. Inclusive marcando muito bem agora. Correndo muito mais. E o time do São Paulo meio traumatizado. Quer dizer, se desarrumou completamente. O time do São Paulo não se recuperou ainda, hein? Tem possibilidade de se recuperar porque é um grande time. Chega bem para o Marcelinho. Boa antecipação. O lance é bom, hein? Serginho está ali do lado. Recebe. Jorginho pelo meio. Pegaram o Jorginho lá. Galeano pegou o Jorginho. Paulo César marcou. E a torcida do São Paulo agora protesta porque quer cartão, né? Olha o lance aí, ó. Carlos Miguel. Ajeitou para a esquerda. Pode bater. Foi derrubado o Falkarinho. Achei que ele ia bater no primeiro momento do lance. Aí deu mais um toque. Aí, ó. Ele já tinha recebido a falta do Rogério antes. Você conferiu no replay. Aliano, Carlos Miguel. O lance é ótimo para o São Paulo. A posição para o cobrador é excepcional. Para o goleiro, essa bola aí na diagonal, ela é um horror, viu, Jota? E o Rogério está indo para lá, hein? São Paulo tem ali o Serginho, tem o Bordom, tem o Marcelinho. Cobradores. E dessa posição, então, hein? Vamos ver. O Serginho está mais perto da bola. O Rogério está lá, ó. O Michael chamava atenção. O Rogério também está ali, ó. Serginho bateu. Gol! Desempatou. Paulo Serginho. Colocou com a mão. Que cobrança espetacular do Serginho. 22 no primeiro tempo. Olha a cobrança do Serginho. Veja onde entrou essa bola. O goleiro Marcos foi, porque tinha que ir, Raul. Mas fazer o quê com essa bola? Olha aí, ó. É ir atrás de causa perdida, né, Jota? Ele coloca muito bem. Com que facilidade. Você viu, parece simples. Fazer a cobrança, né? Lá em cima não dava. O goleiro foi só por honra da firma. Mas nada poderia fazer. Uma belíssima cobrança. O jogo promete. São Paulo, 2 a 1. Olha o Palmeiras chegando. Passou pelo Rogério. De cabeça, pra dentro. Tava na bola o Edmilson. Lá do outro lado. Saiu o Rogério pra definir ali em cima da linha. O engraçado é que no lance do gol, Jota, a presença do Rogério dava impressão em 99%. Eu procuraria, porque senão o que ele estaria fazendo ali? E era exatamente isso que o São Paulo queria. Porque por que você vai colocar um goleiro, correr o risco, desnecessário, você não vai fazer a cobrança. Então isso talvez tenha desviado um pouco a atenção no lance. Não tenha dúvida. Aí tá impedido. Marcou errado pra mim. O Edmilson Corona, que você viu ali o bandeiro aqui da direita, marcou impedimento. Ficou protestando ali o Campegiano e tá voltando ali o Serginho. Que era o jogador que foi pego lá. E com esse gol, Jota, o Serginho fez o terceiro dele no Campeonato Paulista. Também o décimo na temporada, empatado com o Dodô. É um grande clássico aqui, você tá vendo aí a falta do Jorginho. Dois para o São Paulo, um para o Palmeiras. Estamos no primeiro tempo, hein? Olha o Rogério. Tantou ali o Pedrinho. Escapou bem o Pedrinho, vai meter essa bola pra área. Jogou lá do outro lado, com muita força agora pro Edmilson. Carlos Miguel deixou sair essa bola, deu essa impressão, hein? Carabali. Agora o São Paulo respira e sai jogando lá com o Marcelinho. Dois para o São Paulo, um para o Palmeiras. Serginho. Ligação com o Edmilson. Estamos passando de 25, você vai conferir aí. A São Paulo, dois a um. França. Gira, Roque Júnior. Edmilson, Carabali. Lá pela esquerda, o Marcelinho. Evaí, Pedrinho tá passando lá pela direita. Evaí faz o corte. Rolou pro Arce. Ajeitou pro pé esquerdo. Bateu mal. Bateu desajeitado. Tiro de meta pro São Paulo. Você tá vendo de novo aí o Arce. Com a canhota já fica mais difícil pra ele, né, Raul? É complicado. Agora é estranho que o que acontecia no início do jogo, com o meio campo do Palmeiras, com o setor defensivo, está acontecendo com o time do São Paulo. E que não marca muito bem, dá muito espaço e o Palmeiras chega. Carlos Miguel. Adiantou demais a bola ali o Carlos Miguel. Rubem Júnior. Alex. Evaí. É um presente ali pro Edmilson. Já faz a ligação, tentou fazer pelo menos a ligação direta com o Dodô. O Luiz Felipe chamou o Edmilson no canto, falou que era o time a saída de bola do São Paulo. Olha o Evaí. O Edmilson vai lá pelo meio. Ele rolou pro Rubem Júnior. Levantamento. Saiu o Rogério. Vai ficar do outro lado pro Arce. O Alex tá sentindo lá no meio, hein. Olha o Arce. Tá difícil ali pro Paraguaio. 2x1 pro São Paulo. Boa bola pro Pedrinho. Chegou, vai tocar pra dentro. A bola bateu. Se bateu no braço, não houve intenção, não. Paulo César até sinalizou lá. Vamos ver aqui. Bateu no rosto, né? Bateu no rosto. Não foi no braço, não. Você conferiu no replay. Alta do Galeano. A um metro do árbitro ali. O que aconteceu com ele, Michael? Tomou cartão. Ele fez a falta, tomou o amarelo e reclamou com o Paulo César de Oliveira. Falei, ah, você não viu o Alex caído e não parou o jogo? Eu parei. Olha, o Luiz Felipe tá reclamando que o Alex teria sido atingido ali por uma cotovelada. Por isso que ele tá caído. Desde quando o Palmeiras tava no ataque. Você tá vendo aí o Felipão, hein? Dois para o São Paulo, um para o Palmeiras. Real Master do Banco Real. Isso é importante. Estamos agora com 28 minutos. Tá aí o atendimento ao Alex. O Jackson no aquecimento. Bem, cotovelada não pode ter sido não, porque ele tá sentindo ali a altura da coxa, o joelho ali, né? O Luiz Felipe que fez aquele cartão pro Galeano. O Luiz Felipe que fez aquele sinal de que ele teria sido atingido por uma cotovelada. Não foi, não. Então o jogador do Palmeiras no aquecimento. E o Luiz Felipe tá dando uma bronca no Alex. O Alex na marca e o Luiz Felipe uma bronca daquelas no Alex. A gente conferiu aqui. Carlos Miguel. Bola na frente pro França. Dois para o um para o Palmeiras. Olha o França, saiu bem do Kleber. Aí já complicou um pouco, né? Olha lá. Complicou muito, mas ainda ganhou o lateral. É, já tinha executado o lance, né? Não havia outra coisa a fazer, senão o cruzamento. Aí demora um pouquinho mais. E chega com essa velocidade, já chega a marcação e acaba o lance. Mais um amarelinho, Kleber número 4 da equipe do Palmeiras. Pegou por baixo ali o França. Você conferiu no replay. Vamos ver a chegada do Marcelinho. Dois para o São Paulo, um para o Palmeiras. Mas estamos no primeiro tempo aqui no Morumbi, um grande clássico. Carabali. Edmilson. Abertura boa pro Jorginho. Fez o corte. Pé esquerdo. Tocou pra dentro. Posição legal. Saiu o goleiro Marcos. Ficamos de olho aqui no Ednilson. Corona, o bandeira. Olha o cartão pro Kleber aí. A posição era legal, hein? Pelo menos entendeu assim aqui o auxiliar, o assistente da direita, né? O Ednilson Corona. Edmilson. Marcelinho. O Serginho já encostou ali pra tentar um, dois. Prende a bola o Marcelinho. Agora o Serginho. O Alex já voltou, viu, Jorginho? Já voltou o Alex. Tá bem depois daquela bronca, hein, Marco? Do Filipe. Tinha que voltar mesmo. Rapidinho, viu, Jorginho? Rapidinho. Rubem Júnior. A rodada foi legal por baixo do Carlos Miguel. E ganhou o lateral, ali perto do Carpegiani. Jorginho. Primeiro tempo, Morumbi. Dodô. São Paulo, 2x1. França com o peito. É dele, é dele. É do França ainda. Roque Júnior. Mandou pra cima. Marcelinho. Tá apertando ali o Alex. Chegada, pegou o Pedrinho. Não pegou nada. Chupou o vento. Vamos conferir, passando de 30 minutos do primeiro tempo. Tá aí o placar pra você. São Paulo, 2x1, primeiro tempo. Kleber. Rogério. Convocado pra seleção brasileira. Seguiu de novo naulance do Marcelinho. E agora tem cartão pro Edmilson, né? Do São Paulo. Porque nós temos o Edmilson no Palmeiras. Foi o do São Paulo que tomou. Paulo César do Oliveira, o árbitro. Você tava revendo aí o lance. Já mostrou quatro cartões. 2x2. O Luiz Felipe tá discutindo com o representante. Discutindo com o árbitro. Tá irritadíssimo, Luiz Felipe. Galiano. Teva aí. Você viu o Filipão ali de passagem. Chegou o Carlos Miguel. Saiu do Alex. Chegou o Serginho. Carlos Miguel. Pra correr, hein? Cartão pro Edmilson. Você conferiu. Vai chegando por ali o Marcelinho. Foi pra cima do Rock Jr. Dodô. Caiu o Dodô. Marca falta. O Paulo César do Oliveira. Falta do Arce. É outra cobrança que o São Paulo vai... Olha aí, ó. Foi falta do Arce, sim. É outra boa cobrança pro São Paulo ali, hein? É, mas dessa vez o Rogério resolveu ficar, viu, Tiago? O Rogério não foi. O Goleiro tá arrumando lá a sua barreira. Por enquanto colocou quatro. Você tá vendo ali, ó. Você viu na tomada anterior o tamanho do gol, né? Olha aí. Impressionante. Parece fácil, né? São sete metros e trinta e dois. Um espaço que não acaba mais. Marcelinho bate bem. Vamos ver a cobrança. O Bordão tá lá dentro. O Edmilson também tá lá dentro. O França tá lá dentro. O Serginho tá na barreira. É ele. O Marcelinho pegou mal. Vamos chegando a trinta e três minutos. Raul, dois para o São Paulo, um para o Palmeiras. O São Paulo voltou a jogar aquilo que jogou no comecinho do jogo, até quando tava vencendo. Quer dizer, tá solto em campo. É verdade. Houve um equilíbrio novamente. O time do Palmeiras deu uma paradinha. Mas em função do poderio do time do São Paulo também, que se recuperou. Já acabou o trauma, mesmo porque o São Paulo fez o segundo gol. E o time do São Paulo se comporta como o time do início do jogo, tomando as iniciativas. O Carpejane mandou um recado lá pro lado esquerdo, pro Serginho. Pra ir pra cima. Tenho certeza que é pra ir pra cima do Arce. O Arce apoia muito. Jogar nas costas dele, juntamente com o Marcelinho. Agora, olha aí. Olha o Evair. Se atrapalhou o Evair. Depois também os dois jogadores do São Paulo se atrapalharam. É um jogo indefinido. Tem muito jogo pela frente ainda. O time do Palmeiras tem um bom time. Apesar de sentir muito a falta do lateral júnior. Que é um jogador muito importante pela velocidade que tem. O tempo inteiro atacando. Com muito recurso técnico. Então, aqui pelo lado esquerdo, o time do Palmeiras tá meio órfão. Vamos dizer assim. Quer dizer, não conta com um jogador excepcional. Isso causa um prejuízo muito grande. Olha o Roque Júnior chamando lá atrás o goleiro Marcos. Olha o São Paulo ganhando aqui. Além de quebrar a invencibilidade do Palmeiras no Campeonato Paulista. Vai abrir cinco pontos na classificação. Vai confirmar a liderança. Vai pra 22 contra 17 pontos. Olha o Evair do Palmeiras. Debatamento do Arce. Chegou de cabeça. Ninguém marcou. É tiro de meta ali. Você tá vendo o Alex? Não é o forte dele. Mas a bola chegou. Ele teve que mergulhar ali. Mas ficou bem claro mesmo, o Jota, que não é o forte dele. Ele chegou meio sem convicção. O posicionamento não era. O posicionamento dos grandes galiciadores, né? Os jogadores que sabem. Como o Oseias, por exemplo. Ele foi todo torto, desengonçado. E acabou perdendo uma chance excepcional. 35 minutos, primeiro tempo aqui. Você confere 2x1 para o São Paulo. Jorginho. Rubem Júnior. Tentativa ali do Edmilson. Sofre a falta por trás do Jorginho. Vai chegando para bater o Galeano. Enquanto você tá vendo de novo aí a falta do Jorginho no Edmilson. Brock Júnior. São Paulo que pela Copa do Brasil tem o jogo de volta com o Botafogo, né? Lá no Rio. Primeiro jogo foi 1x1 aqui no Marumbi. Bota a volta, jogaram um bom futebol. Colocou 4x0 em cima do Fluminense. Que vinha se recuperando, mas agora tem a impressão que... É, não vai ser fácil para o São Paulo, não. Aí o São Paulo, o Jota, tem na quarta-feira, feriado, às 4 da tarde, outro clássico. Desta vez contra a Portuguesa aqui mesmo no Marumbi. Rogério vai chegando, olha o Palmeiras fazendo ali a aproximação. Pelo menos tentando fazer a aproximação. Rubem Júnior. Edmilson tá pedindo ali. Agora recebeu. Olha o Edmilson. Aí o São Paulo vai sair até com liberdade. O Carabalho rolou essa bola pro França. O Kleber veio a caça aqui, ó. E o França faz uma boa jogada. A torcida do São Paulo gostou. E agora tem a falta do Pedrinho. É, o Kleber saiu no primeiro combate porque o Rogério fazia a cobertura atrás. Aí tudo bem, um grande entendimento. De funcionamento, a situação do jogo. Isso pode e deve acontecer sempre, né? É, porque o torcedor do Palmeiras fica assustado. O Kleber foi buscar lá no meio do campo. Não, mas ele tava coberto. O Raul observou bem e agora tem impedimento aí, ó. Bandeira, você viu o Edmilson Corona. É um dos assistentes de primeira linha do futebol de São Paulo. Rogério. Foi por baixo, foi na bola. O Dodô, tá aí o Carabali. França. Rogério ficou caído e o São Paulo tem a bola com o Carlos Miguel. Jorginho. Vai chegando por aqui o França. Jorginho tá pedindo ali na frente. Aí, tiro de meta para o Palmeiras. A gente falava de artilheiros do Campeonato Paulista. Tá voltando aí o Jorginho. Interessante que os dois últimos artilheiros do Campeonato Paulista foram do São Paulo Futebol Clube. O Dodô em 97 e o França em 97. Subiu lá o Bordom. Mariano. Dois para o São Paulo, um para o Palmeiras. Primeiro tempo, Morumbi. Estamos vivendo a segunda fase do Campeonato Paulista. Quatro equipes se classificam. Temos dois grupos. Até esta rodada, se tivesse terminado esta fase, estariam classificados São Paulo e Palmeiras num grupo. Santos e Corinthians no outro. Rubem Júnior. Lá pelo meio, o Pedrinho. O jogador que foi revelado lá pelo Ituano. Falta na chegada do Bordom. Ituano que foi rebaixado juntamente com o Zé, nesse Campeonato Paulista, nessa temporada. Caído lá o Edmilson. Difícil ali para o Edmilson, pertinho ali do Francisco Rubens Feitosa, que é o assistente. E ele está dando o lateral para o São Paulo. Falta do Dodô. Abraça rápida. O Palmeiras está perdendo o jogo. Caiu lá na frente o Evair. E agora tem falta do Nen. E o Nen reclama. E toma cartão. Olha lá. Mais um cartão para o time do São Paulo. O Nen entrou com a sola do pé. O jogador do Palmeiras. O Paulo César estava ao lado do lance. Acabou assinalando a falta. Cartão amarelo para o Nen. É o quarto da partida. Dois para cada time. Sempre de novo ali. O lance está levantando o braço direito. O árbitro Paulo César de Oliveira. Um vale direto, hein? O Arce está ali perto da bola. Vamos ver qual é a jogada ali. Ensaiada pelo time do Palmeiras. Você viu lá o fundo do Rogério. O Paulo César estava brigando ali com a barreira. Braço direito erguido. Ajeitada a bola para o Arce. Levantou. Do outro para o Galeano. O Rogério vai atrás dela. Gol do Palmeiras. O Palmeiras Galeano. Que bola misteriosa. Olha o levantamento do Arce. Do outro lado para o Galeano. Como subiu, hein? Aí o Rogério foi atrás dela. E ela caiu lá dentro. Empata o Palmeiras outra vez. Vamos conferir de novo. Galeano. Rogério em vez dela. O Roque Júnior estava ali no caminho. Dois para o São Paulo. Dois para o Palmeiras. Raul. É, você chamava a atenção da jogada ensaiada. E ela foi muito bem executada, né? Isso é o que é o mais importante. Quer dizer, o Galeano subiu muito bem. A importância do Roque Júnior foi fundamental para a consequência do lance, né? Quer dizer, o Rogério não tinha como chegar na bola porque também foi atrapalhado. Foi impedido pelo jogador do Palmeiras. Mas a bola entraria de qualquer maneira. Eu tenho impressão. Pelo posicionamento do Rogério. Ele não teria condição de fazer defesa e nem falhou no lance. Com a bola que cai sem peso lá no ângulo. Quer dizer, é muito difícil. Ele estava aqui no pau de cá para ir para o outro lado. Era impossível chegar. Sem méritos para a cobrança. Mais uma vez o acho, né? Jota, e um fato curioso aqui. Assim que saiu o gol para variar o Luiz Felipe. Deu uma bronca nos jogadores para tentar acertar o time. Chamou o Roque Júnior. O Roque está tudo errado ali atrás. Você não está acertando. O Roque foi feliz. Quer a camisa? Toma a camisa. O óleo que nisso o Luiz Felipe foi bom, hein? É, está aí o Filipão. 41, 41, 2x2. Um grande clássico aqui no Morumbi. Está aí para você conferir. 2 para o São Paulo, 2 para o Palmeiras. São Paulo sempre na frente. O Palmeiras correndo atrás. Vamos para o final do primeiro tempo. Aí o torcedor olha para o relógio. 42, final do primeiro tempo. Está aí o cartão confirmado para o Nen. E deve estar dizendo o seguinte. Que pena, né? O jogo está tão bom. Carabali. Marcelinho vai chegando. Serginho perto dele ali. Está aí o Serginho. Dodô e França enfiados. Serginho chega. Toca na frente. O Arce estava ali no bico da área. Vem cartão para o Paraguaio. Cartão para o Tique Arce, número 2. É o terceiro cartão amarelo da equipe do Palmeiras. Mas o Paulo César de Oliveira, na parte disciplinar também, ele é muito bom porque ele em momento algum tem dúvida. É claro que evidentemente uma hora ou outra ele pode se confundir. Mas ele vai e aplica com uma convicção que não causa dúvida em ninguém. Acompanha de perto sempre o Rances. É impressionante. O estado, inclusive, físico do Arce. Caral, o Serginho perto da bola. 2 a 2. Levantamento do Serginho. Tira o goleiro Marcos. A bola que tinha o Dodô. Jopa pronto lá para o cabeceio. Saiu mal ali o Benjunga. Joga o Dodô. Tirou o Kleber. Volta o São Paulo. Jorginho. 43. Boa bola para o Edmilson. São Paulo chega bem. Kleber tirou. Volta o São Paulo. Jorginho. Rogério não pegou nada. Bordom rola na esquerda. Perigo. Marcos. Como pegou o Serginho. Que defesa do goleiro do Palmeiras. Cartão para o Arce aí confirmado. Serginho, você vai ver. Pegou otimamente de fora. Olha a defesa do goleiro com a mão trocada. Defesaça do Marcos. Vamos para 44. 2 a 2. Serginho batendo. Rogério tirou mal. Carlos Miguel. Mete para dentro. Subiu o Kleber. Não pegou nada. Olha o Dodô. Ajeitou. Bateu o Marcos. Mais uma do Serginho. Outra pegada no goleiro do Palmeiras. E essa foi rasante ali. E essa foi rasante ali. Vamos para o final do primeiro tempo aqui no Morumbi. Dois para o São Paulo. Dois para o Palmeiras. Dodô fez 1 a 0. E o Ayr empatou. Serginho fez 2 a 1. E empatou. França. Sai bem do Galeano. O Rubens Júnior caiu. E quando caiu, aproveitou. Já puxou ali o pé do França. 3 minutos já cresce. Você está vendo aí. 3 minutos. Ele puxou para impedir que a arbitragem desse. Pudesse dar a lei da vantagem. Seria complicado. Mas já chegava a marcação. Não aconteceria nada não. É bom o jogo, hein Jota? Muito bom. Temos mais 3 minutos. 45. Vamos para 48. Portanto. Jorginho perto da bola ali. Ematamento do Jorginho. Passou. Passou por todo mundo. Passou pelo França. Passou pelo Bordom. O Kleber ficou. Vamos ver de novo. Olha o capricho dessa bola metida pelo Jorginho ali dentro da área. Tem dois jogadores de São Paulo caídos na área. Um é o Bordom. Está lá o Bordom. Aliás, o que o Bordom já sofreu nesse primeiro tempo, né? Com o Galeano, depois sozinho, agora nesse choque aí. É um jogador que tem muita presença. Vamos ver de novo. Está sempre lá no ataque. Impressionante como a bola passou por todos, né Jota? É. Impressionante. E nesse caso aí, muita gente reclama, tinha que ter marcado o jogador e não a bola. Nesse caso aí, marcaram, na verdade, o jogador. Porque ninguém viu a bola, né? Não havia preocupação em relação à bola, né? Então, ela passou sem que ninguém chegasse a tocar. Ainda com o problema do sol, né? O sol ainda está pegando em cheio ali o voo do Marcos. Veja, ó. A bola vem aqui da direita. Fica muito difícil ali para visualização. O sol já está bem baixo, quer dizer, pior ainda, né? Ele está pino em cima, não tem tanta sobre o jogador. Mas nessa posição é crítico mesmo. O Maicon, confia para a gente, gentileza, o que o Felipão tem no banco aí, né? Para se quiser mexer no intervalo. Luiz Felipe tem no banco de reservas o goleiro Sérgio, Rivarola e Agnaldo para a zaga, o Paulo Assunção para o meio campo, Jackson também e para a frente, Oséias e Euler, que é uma novidade na equipe do Palmeiras. Já já vamos ver quem tem o Carpejano. Enquanto isso, o Palmeiras vai chegando com o Rubem Júnior, mete essa bola para dentro, tirou o Bordom. Rogério. Alex. Rogério passou por ali. Apertou ali na marcação, Carabali. O Jorginho também recebe um presente ali, o Arce. Ele vai arriscar, ele vai arriscar, pegou mal. E o banco do São Paulo, Michael? O São Paulo tem o goleiro Paulo Sérgio, tem o zagueiro Wilson, o zagueiro Jean, tem Hilton e Emerson para o meio campo, o Souza e o campo e o Varley para o ataque. Já vamos chegando a 48, hein? Aí o banco do São Paulo. Dois para o São Paulo, dois para o Palmeiras e o Dodô. Kleber e Dodô. No primeiro momento, não. Mas depois o Kleber fez a pauta. Um jogo para receber uma nota alta nesse primeiro tempo, né, Raul? Sem dúvida, né? Sem dúvida alguma. Um jogo com qualidade, né? Quer dizer, muita técnica. Muito bem jogado, né? Quer dizer, tivemos algumas faltas, mas é próprio do jogo, é próprio do clássico, né? Mas foi um jogo muito bem disputado. A gente pode dizer que tivemos aí várias alternativas, momentos do time do Palmeiras. Depois o São Paulo chegou novamente a igualar. Quer dizer, quem ganhou com isso foi o telespectador, o público que está presente aqui. Aliás, que não é muito grande não, mas também não podemos dizer que seja um público ruim, né? Olha o França. Mete bem essa bola para o Serginho. O São Paulo chega, a defesa vai se agumando. Serginho limpou bonito, levantou para o Dodô, bateu! Gol do São Paulo, 48 gols no primeiro tempo. Que jogada do Serginho! E o Dodô pegou um voleio bonito. 3 para o São Paulo, 2 para o Palmeiras. Falávamos do jogo, está aí a jogada do Serginho. E esse gol para fechar o primeiro tempo, Raul. Impressionante, né? Acompanha a qualidade do jogo. O lance foi espetacular, fecha aí. Quer dizer, é uma palavra muito usada, mas com chave de ouro, realmente, nesse primeiro tempo. O lance foi maravilhoso. O Roque Júnior, quer dizer, ele vai ficar 3 semanas pensando como é que o Serginho fez aquilo em cima dele. O Javá, ele perdeu completamente o rumo de toda habilidade do jogador. E a conclusão do lance, o fechamento do lance. Um golaço, uma pegada de... Termina o primeiro tempo. Papito, Paulo, César e Oliveira. 3 para o São Paulo, 2 para o Palmeiras. K1 Classics. Uma batalha entre nobres guerreiros, onde os gladiadores não usam armas. E tanto a vitória quanto a derrota estão aos seus pés. K1 Classics. 100% nocaute. Segunda e quinta, 8 da noite, exclusivo no Premier Combate. E fique ligado nos próximos... Cansado de rezar para o jogo do seu time passar ao vivo? Suas preces foram atendidas. Agora, por um pagamento mensal, você fica sócio do Premier Futebol Clube. E assiste em pay-per-view aos jogos do seu time durante todo o ano, em todas as temporadas. Por um preço bem mais baixo que comprando os campeonatos separadamente. E com direito a um canal com 24 horas por dia de futebol. Premier Futebol Clube. Aqui, você é mais que um assinante. É um sócio. O mundo das lutas também tem suas celebridades. Mas nesse mundo, eles não entram só com as caras. Entram mesmo é com a coragem. Passando a guarda. Seu acesso livre aos bastidores. Toda sexta, 8 da noite, no Premier. Gustavo, se você não estivesse no Big Brother Brasil 6, o que você estaria fazendo agora? Se eu não tivesse entrado no Big Brother, eu estaria assistindo ao Pay Per View. Hum, então dá a dica para a Juliana. Afinal, agora ela vai poder ver tudo o que vocês estão aprontando. Maior cobertura jamais vista. 24 horas no ar. Vamos dar uma espiadona? 24. 24. Big Brother Brasil 6, no Premier Shows. Compre agora. Prepare-se para os paredões mais indigestos da TV. Porque no reality show do Premier Combate, ser Big é bem diferente de ser Brother. The Upland Fighter. A equipe de Chuck Liddell, time de Randy Coulter, na luta por duas vagas para uma final arrasadora. The Ultimate Fighter. A partir de sexta, dia 3, 7 da noite. Assine agora e confira também o K1 World Max 2006. Sábado, dia 4, às 10 da noite. Em março, só o Premier Futebol Clube vai mostrar os melhores jogos do nosso futebol para você assistir ao vivo, exclusivo em Pay Per View, no conforto da sua poltrona. Entre para sócio e confira a maior cobertura dos campeonatos paulista, carioca, mineiro e gaúcho, em clima de decisão. Você ainda leva um canal com 24 horas por dia de futebol. Assine já. Premier Futebol Clube. Aqui você é mais que um assinante. É um sócio. O Brasil só tem olhos para esta casa e ela já está na mira do Premier Shows. Big Brother Brasil 6. 24 horas por dia em Pay Per View, para você não perder nem talhe do reality show que conquistou o país. Compre agora e assista a programas especiais, além da maior cobertura ao vivo. Vamos dar uma espiadona? Big Brother Brasil 6, no Premier Shows. Prepare-se para as emoções dos campeonatos estaduais de 2006. Só em Pay Per View você tem a maior cobertura da TV brasileira. Transmissões ao vivo, inclusive para cidades onde os jogos são realizados. Tem o campeonato paulista, meu. O campeonato carioca, meu irmão. O campeonato mineiro, ai. O campeonato gaúcho, tê. Jogos ao vivo, exclusivos em Pay Per View. Compre agora e pague para Verde Camarote, o seu time do coração. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Estamos vivendo o primeiro minuto do segundo tempo aqui no Morumbi Abraça para o Rogério Está lá o Rubem Júnior, o Galeno está ali pelo meio, o Jorginho vai para a marcação São Paulo começa a marcar ali, claro, fica difícil para o Palmeiras, você está observando Rogério, agora faz aqui a abertura para o Ars Levantou para o Edmilson com muita força, tiro de meta para o São Paulo Lembrando que o campeão paulista vai receber um prêmio de 2 milhões de reais O vice-campeão, 500 mil O jogo está parado outra vez ali, falta agora do Evair, que fica abrindo os braços, você está vendo aí o Carpejane O Evair fez a falta lá no Edmilson, pelo menos na interpretação do Paulo O César Oliveira Bordom Marcos Bordom Carabali Não houve falta, não ficou no chão o Carabali Bola para o Evair Chegou o Nem Marcelinho Caiu o Marcelinho Serginho O Roque Júnior esqueceu a bola e foi no corpo do Serginho Olha lá Falta bem marcada pelo Paulo César Oliveira, 2 minutos e 40 do segundo tempo Jorginho Marcelinho Foi puxado pela camisa Podia tomar cartão o Pedrinho, hein? Vai tomar Você está vendo aí, ó É o quarto cartão amarelo para a equipe do Palmeiras, contra dois do São Paulo França tocou mal essa bola para o Serginho A tarau fica de graça para o Palmeiras aqui no seu campo de defesa E o técnico Luiz Felipe, Jota, coloca todos os jogadores no aquecimento Principalmente o Aguinaldo Que já estava aquecendo até antes Pode ser uma novidade aí na equipe França, Roque Júnior, Galeano Está aí o Roque, Kleber Comecinho do segundo tempo, está aí o cartão para o Pedrinho Lá pelo meio, Nen Está aí o zagueiro Nen Aí ficou complicado para ele, olha lá Mas ainda saiu bem com a bola e toca para o Dodô O lançamento foi nas costas do Dodô, né? Arce Bola mal passada para o Evair França Serginho Chegou, acreditou, bateu a bola A bola acerta do Lúlio, é dele, Serginho Levantou do outro lado, olha o toque De cabeça para fora Estava lá o Dodô, vamos ver de novo Ninguém marcando lá Galiano chegava, mas chegava tarde, né Raul? Olha aí o lance Você vai verificar que o Dodô subiu antes Quando ele vinha caindo Ele consegue tocar na bola Aí o que acontece? Amorteceu e perdeu todo o contato direto com ela, né? Acabou errando, quer dizer, um lance que poderia ter nascido aí mais um gol no jogo São Paulo tem uma postura bem ofensiva Joga com três zagueiros O Nen é como se fosse um central e sai muito bem Quer dizer, muito bem posicionada o time do São Paulo Muito bem distribuído em campo, né? São Paulo que é o atual campeão paulista O Palmeiras, último título de campeão paulista foi em 96 Deu um toque no Serginho, Arce, Rogério, Galeano, reino pelo meio Três para o São Paulo, dois para o Palmeiras Passou mal o Galeano, recuperação do Pedrinho Ele passou mal, depois foi o Marcelinho que fez o passe errado Bola no braço do Marcelinho Você está vendo de novo aí Jogadores do Palmeiras, você viu lá fazendo alongamento Rebatamento do Arce, tirou o Nen Vai voltar para o Arce Mete para dentro, o desvio para fora Ah, que mergulho bonito do Edmilson Vamos ver de novo É, ele é muito rápido, né? Entrou, quer dizer, antecipou sim Diante do Nen, é o jogador mais rápido que o Nen É uma bola perigosa, essa bola curta que nós chamamos a atenção Desde o primeiro tempo, né? Ela cai e o jogador que vem de trás Que se antecipa Chega sempre na frente da zaga, né? Ou do goleiro Carabali Nessa segunda fase do campeonato tem uma equipe que ainda não venceu É a Portuguesa Santista Único time que ainda não venceu nessa segunda fase do campeonato Serginho, Carabali Três para o São Paulo, dois para o Palmeiras Tá aí o Marcelinho Vai sair o goleiro Marcos Só na proteção Pro tiro de meta Marcelinho, cabeça 16 do São Paulo Que teve uma rápida passagem pelo Santos Acabou se projetando mesmo lá pelo Rio Branco de Americana Depois jogou no América de Rio Preto Daí o São Paulo foi buscar Sete minutos, dois segundos no tempo Três para o São Paulo, do Palmeiras Já tem acontecido quase sempre a troca do Ivaíro Ele tem saído no segundo tempo Eu tenho a impressão Estou vendo mais a movimentação do Ozeias Mais que os outros jogadores que estão se aquecendo Deve entrar a qualquer momento Eu tenho a impressão que pode ser Deve ser no lugar do Ivaíro Vamos ver A não ser que o Luiz Felipe Tenha aí alguma coisa diferente Esse é o Rubem Júnior Ivaíro Marcação ali do Edmilson Alex Olha a antecipação do Ney Chegou o Arce Melhor para o zagueiro do São Paulo Sai na moral, hein? Ele tentava fazer a jogada com o Dodô Rogério Cinco gols no primeiro tempo Dodô fez um a zero Ivaíro empatou Serginho fez dois a um para o São Paulo Galiano empatou dois a dois E o Dodô três a dois A bola está pedindo o Varley É o jogador que entra e sempre acaba marcando Resolvendo uma situação Muita gente cobra a entrada dele logo no início do jogo O Carpegiano já explicou Que prefere guardá-lo como a necessidade E como tem dado certo Ele continua da mesma forma Não vai mudar o que está dando certo Lançamento no Jorginho A bola passou pelo Rubem Júnior Lateral para o Palmeiras Pelo Campeonato Paulista de Aspirantes Aqui no Morumbi O São Paulo ganhou Quatro a três No Palmeiras E vai Rogério Bola curta para o Rubem Júnior Dodô Está aí o Dodô Que já fez dois no jogo Boa bola para o Marcelinho Vai chegando o São Paulo Olha o Marcelinho Tem o Dodô e o França lá dentro Rogério E você Jota Em relação a preliminar aqui Foi a segunda vez que eu vi Verifiquei A presença de dois árbitros Apitando um jogo de futebol O que para mim é uma coisa excepcional E de fundamental importância Quer dizer É outro jogo Fica Olha aí Depois do lance Rubem Júnior É um jogo que fica muito Mas bem vigiado Quer dizer Há um número menor de faltas O jogador já evita Porque sabe que há um policiamento maior Quer dizer Existem inúmeras vantagens Que a gente poderia ficar falando aqui Um tempo todo Mas como o jogo é de qualidade É os Palmeiras e São Paulo A gente vai deixar A gente fala sempre Mas eu tenho a impressão que É de máxima importância E urgente Que nós tenhamos Dois árbitros Numa partida Porque o futebol ganhou em velocidade E é impraticável Ser dirigido Por apenas uma pessoa Quer dizer Desumano inclusive Vai entrar o Zéias no Palmeiras Daqui a pouquinho Olha o Carlos Miguel Carlos Miguel O Paulo César de Oliveira Próximo do lance Marcou a torcida do Palmeiras Protesta Entendendo que o Carlos Miguel Se atirou Parece que foi isso mesmo Vimos aqui no replay Da impressão De que ele cavou Essa falta aí Está aí o Carpegiani Já já portanto Vai mexer o Filipão Já informou O Michael Keller Enquanto isso São Paulo Tem uma ótima oportunidade Marcelinho Está lá para bater O Serginho Também está por ali Moreno Bates Vai formando aí A sua barreira Ali na meia lua Três para o São Paulo Dois para o Palmeiras Estamos no segundo tempo Está lá o árbitro Paulo César de Oliveira Bordom chegou ali também Na barreira Você viu Bateu mal Marcelinho Tiro de meta Para o Palmeiras Onze minutos Segundo tempo São Paulo Três Palmeiras Dois Você está vendo aí O Filipão Você viu lá O Camisa 9 Oséias Parece que ele vai fazer Duas alterações Vimos mais um jogador Do Palmeiras Conversando ali O Michael vai confirmar Já já É o Agnaldo A gente tinha falado Dele anteriormente O Agnaldo poderia ser Uma novidade Na equipe do Palmeiras Entrando para liberar Um pouco o Roque Júnior Vamos ver É Agnaldo e Oséias Engatilhados ali Para o jogo Jorginho Carlos Miguel Saem Kleber e Alex Olha o Jorginho Kleber no lance Conseguiu descolar Um cruzamento Levantamento para a área O Jorginho Confirmando então Michael Sai Kleber Vai se tornar Mais ofensivo Sem dúvida alguma Mais agressivo Pelo menos Edmilson Em cima dele O Ney Travou legal O Ney Saiu bem O Ney Só que aí Ele adiantou demais Ficou pedindo falta Que não existiu Bordom São Paulo 3 Palmeiras 2 Segundo tempo Serginho Serginho Para a entrada Para a entrada do Oséias São Paulo ainda não mexeu São Paulo vai ganhando 3 a 2 Aqui no Morumbi Serginho Não conseguiu Domino ali o Dodô Primeira participação Do Aguinaldo Está pressionado ali Rolou atrás Para o goleiro Uma bola de segurança Lá para o goleiro Queria fazer uma pergunta Para o Raul Sobre o posicionamento Do Carlos Miguel Reconhecidamente a Canhoto Está aí Oséias A confirmação Na entrada do 9 Do Palmeiras E nesse esquema Do Carpejano E vai Bem Edmilson Nesse esquema Do Carpejano E joga sempre Pela faixa da direita Sempre tendo que se posicionar Para trabalhar Com a perna esquerda Nenhum problema Não é Raul Não nenhum problema Pode até causar a impressão Que isso aí Causaria um certo problema Mas não Se você pensar bem Sempre que ele está pelo lado direito Ele trabalhando com a perna esquerda Ele tem o gol Quer dizer Vamos nos posicionar assim Ele tem o gol Ele vê Uma melhor posição O jogo Muita gente pode falar Ah está de perna trocada Fica todo toto Não Na verdade não é essa E nós vimos aí Vários exemplos De jogadores Que trabalham com a perna esquerda Jogarem pelo lado direito Não existe a menor dificuldade Perfeito Assinita muito A visualização Do gol Das jogadas de ar É verdade Olha o Pedrinho Rogério Rubem Júnior Está no prejuízo Aqui o Palmeiras O São Paulo está ganhando 3 a 2 É Bahia Lá se está do outro lado Recebe Agora que o Carabali Está chegando O Rogério Vai atrás dela Não pegou nada O goleiro do São Paulo Ou chegou a tocar Claro que está dando escanteio Vamos conferir aqui A bola bateu na cabeça Do Evair Ele se diventa Ele está dando escanteio Lá para o Palmeiras Você viu Conferiu no gameplay Ficou bem claro Abraça para o Arce Quanta gente lá dentro Você conferiu Olha a cobrança do Arce Olha a curva da bola Rogério Quase foi traído O goleiro do São Paulo Agora precisa ver Você está vendo de novo Aí Esse carteiro favorecendo A equipe do Palmeiras Aqui pela direita Ficou reclamando Do Rogério Que a bola não teria saído Olha a cobrança do Arce Cobrou bem de novo Vai correndo lá O Edmilson Vai para o domínio Está marcado pelo Ney Você confere O Ney ficou pedindo Uma saída de bola Segue o jogo Bola para o França Vai embora Olha o espaço Que ele tem lá Para a direita Na TAP do São Paulo Ele tem o Dodô E o Marcelinho na área Levantou para o Dodô Serginho Saiu bem do Galeano Serginho Saiu bem Chegou Vai bater Marcos Pegou no rosto Do goleiro A bola do Serginho Mas a saída dele Foi providencialíssima Você vai ver de novo Aí Três Para o São Paulo Dois Para o Palmeiras Fiat Marea O carro do ano Noventa e nove Dezessete minutos Do segundo tempo Conferindo Três Para o São Paulo Dois Para o Palmeiras E aí Atendimento ao goleiro O Marcos Saiu Aliás É É É O fundamento Antes da posição É o mais difícil A saída do gol Tanto Faz no chão Como no alto É sempre muito complicado Aí o Paulo César de Oliveira Os jogadores se desentendem lá dentro Ele vai chamar a atenção Enquanto você via lá o Marcelinho É o Bordom ali, o Bordom e o Roque Júnior Tira Marcos França pegou de primeira, pegou mal Vai sobrar a bola pro Aguinaldo São Paulo vai ganhando do Palmeiras Duas equipes invictas no campeonato Duas equipes que estão O time do São Paulo já tem os jogadores aí no aquecimento Duas equipes que tem a grande possibilidade de classificação Ameaçadas por matonense e portuguesa Mas é claro, o credenciamento maior fica pra São Paulo E fica também para o Palmeiras nesse grupo E vai aí Marcelinho tirou Matou bonito lá o França Matou bonito evitando a saída pela lateral Aí chegou bem o Rogério e roubou Bom, no segundo tempo 0x0 No primeiro tempo o jogo teve mais brilho, né Raul? É, mais velocidade inclusive Agora o São Paulo adota um posicionamento mais defensivo Mais cauteloso, vamos dizer assim Procurando explorar mais o contra-ataque Esse é o posicionamento do time do São Paulo Ele vence a partida O time do Palmeiras se tornou mais ofensivo Colocou mais um atacante O Zéias mais presente na área juntamente com o Evair Não há a volta de um terceiro homem Então o time do Palmeiras ficou mais vulnerável Em competição ficou mais ofensivo Levantamento do Arce O Zéias ainda não conseguiu tocar na bola Vai saindo o Marcelinho Serginho Vai lá pelo meio o Serginho Tem o Dodô ali do lado Devolução na frente Caiu o Dodô Paulo César manda seguir A torcida do São Paulo Que lhe afalca Carlos Miguel França está lá para a direita O Carlos Miguel vai rolar Essa bola para o Marcelinho Ajeitou Bateu Marcos Pegou uma diagonal Bonita o Marcelinho O goleiro do Palmeiras está bravo Porque deixaram ele chutar ali Olha que defesa Chegou o Bordão Serginho Bateu A bola tocou no pé da trave Tiro de meta Para o Palmeiras Vamos ver de novo Olha lá No pé da trave Tiro de meta Para o Palmeiras Está caído O jogador Serginho São Paulo mesmo Se posicionando mais Para jogar na base Do contra-ataque Quem tem a posse de bola É o time do Palmeiras O time do São Paulo Tem uma força ofensiva Muito grande Marca a presença Jogadores como o Serginho São jogadores objetivos Que vão para cima Para definir as jogadas Muitas vezes em jogadas individuais Eles tomam essa iniciativa Que é muito importante Porque as vezes não dá Para você fazer o grande lance Você tem que resolver A parada sozinho E o jogador do São Paulo Acredita nele Tanto o Dodô Como o Serginho Marcelinho Enfim São jogadores que tomam a iniciativa Vão para cima Acreditando que podem fazer E muitas vezes É fase E muito bem Como fizeram no jogo de hoje O jogo ainda tem qualidade Embora O primeiro tempo Tenha sido melhor Olha a alteração Jackson entrou Saiu o Pedrinho Mas é a vitória da Portuguesa E a derrota do Palmeiras Aqui Ótima para o time do Zagalo Olha o toque de cabeça Gol Galeano para o Palmeiras 27 do segundo tempo Muito Galeano Você vai ver de novo Subiu muito E aí cabeceou De cima para baixo Aí para o goleiro Fica muito difícil Está aí o Galeano O Palmeiras E empata outra vez Três para o São Paulo Três para o Palmeiras Três gols de cabeça É impressionante Quer dizer a força Do time do Palmeiras Quer dizer a bola parada É um perigo realmente O Rogério Tem toda a razão Tinha razão também De ter a preocupação Antes do jogo Chamando a atenção Sobre o lance aéreo Que ele acredita ser O lance mais Importante do time do Palmeiras Na verdade é Mas não é como eu digo O único lance importante Que tem A única coisa Que o Palmeiras sabe fazer Coincidentemente Hoje tivemos Três bolas Olha aí Esquentou o tempo Opa Agora vai sair o vermelho Agora vai sair o vermelho Vamos ver Parece que o França Deu uma cabeçada Ali no jogador do Palmeiras Pode saber por que também Pode ter sido uma reação Os dois iriam para fora O Aguinaldo está caído O Aguinaldo está caído Está ali o empurra Empurra Agora parece a coisa Está mais calma Vamos ver qual é a decisão Do Paulo César Que acho que vai ter que consultar Olha aí O Aguinaldo chegou E pegou o França E aí o França foi E deu uma cabeçada No Aguinaldo Olha aí Não, não, não Você viu o que aconteceu? O Aguinaldo foi para bater no França E aí teve A defesa do França Quer dizer, não foi cabeçada não Vamos ver de novo Aí foi a falta Tudo bem Aí o França chega Olha aí E aí o Aguinaldo Dá um tapa no rosto do França É verdade Cabe o cartão vermelho Para os dois Primeiro porque o França Foi para cima Que é uma tentativa de agressão Ou pelo menos É uma atitude inconveniente Que ele Que pode receber o cartão vermelho E o outro Pela agressão Pelo tapa Pelo soco Não importa a violência ou não Quer dizer Vale a intenção De agredir Então nesse caso Vamos ter aí Dois cartões vermelhos Vamos ver E Jota O técnico Carpejano Já estava prontinho Para fazer a alteração No São Paulo O Varley Já estava ali ao lado Ele estava conversando Com o Varley E de repente Resolveu esperar um pouquinho Para ver o que vai acontecer Antes de colocar o jogador Varley em campo E já chamou também O outro jogador Da equipe de São Paulo Que é o zagueiro Wilson Ele acabou chamando o Wilson também Pode haver duas alterações Na equipe de São Paulo Bom, e agora é o seguinte Se o árbitro viu Não precisa nem consultar o Bandeira Ele deu uma olhadinha Para o Bandeira lá Agora Ele vai expulsar os dois Deve expulsar os dois Cartão vermelho Cartão vermelho Os dois para fora Não precisa nem consultar Lá o senhor Francisco Rubens Feitosa Que é o assistente Lá do outro lado Que estava ali Pelo menos A dois, três metros Do lance Sai o França E sai o Aguinaldo Duas expulsões A trinta minutos Desse segundo tempo Você está vendo de novo Aí, ó É, está bem claro O lance não deixa A confusão de novo Olha aí, olha aí Vamos deixar o assinante acompanhar O Aguinaldo Parece que está querendo Puxar mais um Para fora do jogo O Rogério Chega ali para o Aguinaldo O Arce também Ou alguém teria dito Alguma coisa Para o Aguinaldo O cartão Continua na mão Do árbitro Viu, Jota O vermelho Está na mão Do árbitro Quando o Santos Ele vier Expulsou o Nen Está expulso o Nen Está expulso o Nen Era isso que ele queria Você viu Ele saiu sorrindo Olha lá, olha lá Olha lá E o Nen entrou Na provocação do Aguinaldo Legal Entrou E você Muita gente Não sabe Mas um palavrão Pode causar expulsão Também Deve causar Se o árbitro Quiser ele pode expulsar Então isso deve ter acontecido Quer dizer O Nen chegou lá Xingou Mas o Aguinaldo Deu mais um tapa E acabou Conseguiria Tirar mais um jogador De São Paulo Com isso Deve ter uma vantagem Pelo menos numérica É E o Paulo César Rapidamente coloca a bola ali Claro Ele quer que o jogo Dê prosseguimento Porque senão Já vai ter outra coisa O goleiro do Palmeiras Está aí o cartão vermelho Para o Aguinaldo Naquela confusão toda O goleiro do Palmeiras Também foi chutado Por um jogador do São Paulo Ali Já pegou no rabicho Do replay Olha o Rogério ali Carlos Miguel Vamos ver É o Marcelinho Ele chuta por baixo O Marcos Que coisa O jogo estava limpo Estava bonito Não podia ter acontecido isso Mas aconteceu expulsos aí O Ninho O França E o jogador do Palmeiras O Aguinaldo Vai sair o Serginho Sai o Serginho Para entrar o zagueiro O Wilson Começa a complicar as coisas É o jogo O jogo perde muito Olha a bola Olha a bola passando ali Um grande jogo Um grande jogo Um grande espetáculo Um grande clássico Agora fica comprometido É claro Como disse o Gaú O São Paulo Agora fica com nove jogadores O Almeiras fica com dez E agora o Carpegiani mexendo Está aí o Serginho Saindo para a entrada do Wilson Está saindo aí o Serginho 3x3 aqui no Morumbi Já está Vamos ouvir o Serginho Aqui Serginho Sentiu a contusão? O Galeano Na hora que ficou A bola ali O asco Caiu por cima do meu joelho Com a trave Deu um corte profundo E está sentindo pouco o joelho É a complicação ali do lance Em dia das expulsões Serginho Não existe O Galeano também Entrou no mesmo lance Que o Ninho Ele expulsou apenas o Ninho Está aí o Serginho falando 3x3 Bola golando É o que interessa É o que o torcedor gosta Chega de confusão Deu uma roubada de bola ali O Carabali fez a falta Pelo menos entendeu assim O Paulo César de Oliveira Falta contra o São Paulo Veja o lance Ele acabou puxando Sutilmente pela camisa O jogador do Palmeiras Está lá para bater o arse Por enquanto Vão se mantendo invictas As duas equipes No campeonato Levantamento do arse Gol Evair 34 do segundo tempo Vira tudo Que houve o mérito do atacante Mas a zaga do São Paulo Hoje contribuiu também Para que isso acontecesse Vai mexer o São Paulo Olha o São Paulo Ele tinha a bola dominada Você vai conferir no replay Ainda acabou se complicando No domínio da bola O Carlos Miguel Foi para o fundo E ele acabou fazendo a falta 4 para o Palmeiras 3 para o São Paulo O Rogério vai bater o pênalti Vamos ver Cardão para o Jackson Que fez a falta Que fez o pênalti Do Carlos Miguel O Varley Viu Jota Varley número 18 No lugar de Jorginho Número 2 Na equipe do São Paulo Agora goleiro contra goleiro Rogério Semi Vai colocar lá Responsabilidade para o goleiro Do São Paulo Empatar o jogo Aqui no Borubi Vai lá o Paulo César de Oliveira Massagista estava ali atrás Ele mandou ele se retirar Massagista do Palmeiras Olha lá Está expulso Está expulso Lá o massagista do Palmeiras Está lá na linha de fundo Lá Vai batendo o Rogério Olha a chance do São Paulo Para empatar o grande clássico Aqui no Borubi Rogério Semi Goleirão Capitão do time Já está autorizado Pé direito do Rogério Bateu Gol Gol Outra vez Rogério 37 minutos 4 a 4 Raul Impressionante O clássico aqui no Borubi É verdade Muito bem cobrado Sem a menor possibilidade de defesa Agora Apesar das expulsões Do espetáculo feio Em determinado momento Pouco tempo Evidentemente A emoção continua no jogo É um jogo ainda indefinido Tudo está acontecendo hoje Olha o Palmeiras chegando Reflatórios acesos aqui no Borubi Tem falta ali Nem as expulsões conseguiram Estragar o Na verdade o espetáculo Teve uma manchazinha Enquanto você Viver no replay aí Que houve o pênalti claro Não houve a menor dúvida O replay é só para A confirmação Mas mesmo no lance Durante o lance No momento que acontecia Não deixou nenhuma dúvida 38 Você conferiu É isso mesmo Que você viu aí 4 a 4 O torcida do São Paulo Volta agora a cantar Aqui no Borubi Oséias Acabava a bola ali O Gordão Lateral para o Palmeiras Bom e faltam pelo menos Uns 10 minutos Não é porque estamos com 38 Sempre 2 ou 3 E acréscimos Então a gente vai para 48 Tem mais 10 de jogo Chega a Roque Júnior Fazendo falta Do jogador Para o Varley A entrada do Varley A saída do Jorginho Camisa 18 Do time do São Paulo 4 a 4 Bola para o Ars Antecipação do Bordão Fica no chão O jogador do Palmeiras O Lato entendeu Como falta do Bordão Vamos ver o lance É ele chegou Pegando tudo ali Pegou a perna Do jogador do Palmeiras Pegou a bola Paulo César de Oliveira Fez uma sinalização Ali para o banco Do São Paulo E lá para o banco Do Palmeiras também Ele pediu Para o representante Informar Ao massagista Da equipe do Palmeiras Que ele está expulso Ele quer fora do banco E ele quer também O Serginho e o Jorginho Fora do banco Ali que foram substituídos Então o massagista Do Palmeiras Não pode ficar lá no banco Ele também não quer Daí o massagista Do Palmeiras O que foi expulso E vão saindo também O Serginho e o Jorginho Que foram substituídos Agora há pouco 4 a 4 Abraça para o Ars O Palmeiras vai todo Lá para a área É evidente É um jogador a mais Vai sobrar a bola Para o Ozeias Rolou Jackson veio de trás Como ele pegou o mal na bola Aí o Rogério Para a cobrança Do tiro de meta 4 para o São Paulo 4 para o Palmeiras 3 gols no segundo tempo Muitos gols de cabeça Parecia até futebol inglês aqui Só gols de cabeça Eslogadas aéreas Falta ali Carabali para bater Olha o Ars Vai para a cobrança O Marcelinho Fica perto da bola O Edmilson Está correndo risco Até ele tomar o cartão Tirou o Galeano Chegou o Evair Aí o Rubens Júnior Carlos Miguel chegou ali Para meter a bola para fora Acabou pegando o jogador do Palmeiras E vai tomar cartão O Carlos Miguel Vamos ver Não vai não E vai mexer o São Paulo de novo Viu Jota Última alteração do técnico Paulo César Carpejani E Souza Número 21 Vai entrar no lugar de Dodô Para metida Para o Edmilson Tirou bem o Bordão Sai jogando aqui o Marcelinho Vai dar para o Roque Júnior O torcedor do São Paulo Já estava com saudade do Souza Ex-Corinthians Ex-Corinthians Essa é a do Rogério O Carpejani vai recompor aí o seu lado defensivo Já que o Jorginho havia saído para a entrada do Varley Para tornar o time mais ofensivo Porque o São Paulo perdia o jogo Antes dele entrar O São Paulo acabou empatando Então ele vai ter que recompor esse setor de meio campo Porque o Jorginho trabalhava Mas no meio campo Então colocar o Souza para compensar ali Em termos de marcação Eu disse aqui saudade do Souza Talvez não do futebol do Souza Porque faz tempo que lamentavelmente Ele não vem jogando o seu futebol Mas saudade dele Porque está no banco faz tempo Não entra nunca Olha o Arce Ali pelo meio o Jackson Bola para o Arce Toca para o... Oh bandeira Parou Já marcou o impedimento do Edmilson O Edmilson corona aqui O assistente da direita 43 do segundo tempo Um jogão aqui no Morumbi 4 a 4 São Paulo e Palmeiras Está vendo aí o Dodô Dodô vai sair Michael Keller já informou Souza no São Paulo Para a saída do Dodô Aos 43 e 30 Sorriso aí do Dodô Para a entrada do Souza Chesto bonito Vamos ouvir o Dodô aqui Dodô é bom de novo ver a torcida gritando seu nome Olha o time jogou bem né Infelizmente aconteceu algumas coisas no segundo tempo Que não é normal né Eu acho que Mas a gente consegue aumentar as resultados Está aí Dodô Olha o Varley Escapava ali pelo meio O Roque está fora hein Está expulso O Roque Junior Já tinha o cartão amarelo O Varley ia em direção à área Você está vendo aí ó E o Roque Junior O Max tomou o cartão Está certo né Raul Está certo Então interpretou muito bem o lance Era o último homem Tinha total condição para definir Uma situação e marcar o gol E nesse caso Quando é impedido de Fazer isso Enquanto você vê a confirmação do cartão vermelho O juiz tem que aplicar o cartão Acabou acontecendo agora Tudo igual né Rogério Senna e na bola Você está vendo lá o Rogério Pô agora nove de um lado e nove de outro Está igual Nove jogadores do Palmeiras Nove jogadores de São Paulo No placar 4x4 E o Rogério está lá para bater Ele que já fez um de pênalti Olha o Filipão ali ó A barreira está muito à frente Está aí o Rogério Senna Agora vai afastando um pouquinho Só ali a barreira E aí o Carpegiani Abraça para o Rogério Estamos em cima dos 45 Segundo tempo Rogério Senna Está uma guerra ali O Paulo César e a barreira O Bordão está sendo empurrado Olha o Rogério Bateu Subiu muito a bola do Rogério Senna É o goleiro do Palmeiras Armou a barreira um pouco diferente Deixou exatamente no meio E com isso Causou uma certa dúvida Ao Rogério na cobrança Sem saber onde colocaria Cinco minutos Exatamente Marcos Estamos vendo aqui a placa Cinco minutos Aquela chamada referência Para o cobrador Tirou a referência É Complica Complica Aí lateral para o São Paulo Não, o Bandeira está dando para o Palmeiras O Paulo César está sumindo lá Bateu no peito Falou Não, eu vou mandar para o São Paulo Porque foi exatamente o que aconteceu Você vai ver aí Mais um clássico São Paulo e Palmeiras Para entrar para a história Desse confronto Grande jogo no Morubi 4x4 Naqueles jogos que o torcedor Nunca vai esquecer Público, Jota Olha o São Paulo chegando Já já o público Galeano Pete o pé na bola Manda para fora Vamos lá, Michael 31.045 presentes Aqui no Morumbi 31.045 presentes É 4x3 E 1.045 Aqui no Morumbi Para São Paulo e Palmeiras Nós temos mais 3 minutos de jogo Bateu Souza Olha o toque de cabeça Olha a sobra Valém Bateu Olha o São Paulo Tinha uma parede ali O São Paulo não conseguiu Marcelinho bate agora Na trave Olha o gol Marcos Ele faz milagre aqui no Morumbi O goleiro do Palmeiras E da Crente Vamos ver Primeiro teve o desvio lá Ele tocou na bola Ela bateu na trave Olha a defesa do goleiro E depois ele sai de mão Para fazer uma outra defesa Impressionante Olha, Jota Nós estamos há muitos anos aí Já vimos algumas coisas parecidas Ou seja, já vimos o Rodolfo Rodrigues Há algum tempo atrás Na Vila do Amuro Olha aí Olha o Souza Marley Que lindo lance Foi pra área Chegou o Galiano Então, claro que foi espetacular A participação do goleiro Foi fantástica A bola pegou na trave O Rogério tirou duas vezes também Impedindo Poderíamos ter tido quatro situações Quer dizer, tivemos quatro situações Claríssimas pra marcar E vou dizer Tivemos quatro milagres Porque a bola não entrou Por causa disso Milagre não ter entrado Exatamente Tem falta lá Tem falta lá no Rubem Júnior Dois milagres Do goleiro do Palmeiras Dois milagres Do Rogério Que se posicionou ali Como zagueiro Mas o São Paulo São Paulo e Palmeiras Sempre a garantia De um bom espetáculo Outro dia Até o Veloso Outro dia Falou Vai ser difícil voltar Bola pra dentro Marcos Passa por ele O próprio Veloso Admitiu outro dia Olha, eu vou voltar Tudo bem Quero voltar É, mas não vai ser fácil não Pelo que o Marcos Tá jogando É, mas um grande time Tem que ter sempre Mais que um, né Porque na verdade São muitas competições Muitos jogos Quer dizer Há contusões E é preciso Que quando você Tenha que substituir um jogador Você não perca Em termos de qualidade Bordom Vamos pro final da partida Faltando um minuto Chegamos a 49 Mauro César parou Tá marcada a falta ali Pro São Paulo Quatro para o São Paulo Quatro para o Palmeiras Você tá vendo o lance aí Do Carlos Miguel Galiano Bom, pra chegar